Salve amigos que estão acompanhando o canal Próximo Brasil! É muita pressão! Muito! Salve! Salve! Salve amigos que estão acompanhando o canal Próximo Brasil! Espero que vocês gostem! Estou me abarrando! Uma saída de semáforo aqui! E vou dizer, ela é bem durinha! Bem mesmo! Cada pedacinho do asfalto está passando aqui para minhas costas! E essa aqui não é só uma M3! Uma M3 Competition Track! Essa aqui é além do além! Ela tem as rodas pretas, esses bancos em fibra de carbono mais finos Que vestem mesmo! Estou me sentindo aqui um cantor de dupla sertaneja com aquelas calças apertadas! Vestidas assim! O pessoal sacaneou pra caramba! Tem freio de carbono cerâmica também! Esse carro você pode pensar assim! Poxa! É um carro moderno! Ele é realmente tecnologia, conforto! Eu digo tecnologia, conforto, vamos lá! É um carro de pista! Mas ele por exemplo não tem teto solar! Por que ele não tem teto solar? Porque esse teto é de fibra de carbono! Então é tudo aqui para minimizar peso! E é uma coisa curiosa! A versão brasileira aqui ela é tração traseira apenas! Cara! Se sapecar aqui ele escreve! A gente no fim de semana passado saímos com alguns carros desses para fazer umas fotos e tal material publicitário! Olha! Essa aqui é perigosa! Eu tinha pego a X6 primeiro! A X6, apesar do centro de gravidade alto, é um carro que parecia mais previsível! Esse aqui é aquele adolescente desvairado que está saindo de casa para fazer M! Quero voltar preso! Olha! Interessante! É um câmbio de 8 marchas! Eu fico imaginando um carro desse mecânico! Mas é um câmbio de 8 marchas com enormes paddle shifts aqui que cobrem tudo! Tem os modos de condução aqui! Inclusive os modos M1 e M2 que eu tenho lá na X6M Competition que eu gravei antes também! E aí você configura o carro completamente! De modo a enrijecer amortecedores, a direção, a resposta do câmbio aumentar, a própria resposta do motor! Enfim! Agora é um carro nascido para pista! Nascido e criado na pista! É impressionante! Impressionante! E aqui na cidade como é que ele está! Eu acho que a efeito do banco também! Eu acho que é interessante isso! Aqui na cidade eu estou me sentindo seguro como se ele fosse engaiolado! Porque o cockpit é menor! Aliás, o cockpit esse é muito interessante! É o iCockpit! Na verdade essas duas telas enormes aqui é um carro confortável! A dual zone! Você tem monitoramento de faixa! Você tem ACC! Você tem assessor de ponto cego! Você tem correção de faixa também! Então o que existe para um carro de modelo na questão de segurança tem! Mas uma curiosidade é! Você vai querer que esse carro faça uma direção semi autônoma para você? Possivelmente não! Possivelmente você vai querer estar sempre no controle de tudo! É o típico caso que você não vai querer nenhum drive! Você vai querer é pedal shift mesmo! É passar as marchas e literalmente soltar a fera! Bom seguinte! Você que chegou até aqui! Considere se inscrever! Deixar seu like! Seu comentário! Para ajudar a viabilizar a gravação de novas matérias e edições! Segue o vídeo! É gente! E vamos aqui agora! Sempre paro aqui para tirar umas fotos e tal! Um lugar muito maneiro! Recomendo demais aqui! O hotel do Flamengo! Aqui na parte aqui do assador! Uma churrascaria que tem aqui! E aí vamos fazer uma simulação de estrada! Está tudo liberado! Vamos fazer a parada aqui! A gente tem que fazer uma! Olha! Começamos bem! Começamos bem! Muito legal! O carro realmente instiga! Botei o banco na posição mais baixa ainda! Então você tem assim! O centro de gravidade! O centro de massa! Melhor dizendo! Lá no chão! Lá no chão mesmo! Então! Agora há pouco! Eu fiz esse trajeto aqui! Com uma X6M Competition! E com mais potência! Então! Mas não adianta! A segurança está aqui! O carro realmente! Assim! Nascido para a pista mesmo! Parece que eu estou num kart! É um absurdo! É! Chega a ser sem graça! De tanta segurança que passa! Porque você pensa assim! Não depende! Ele tem ajuda eletrônica! Tem enriquecimento de amortecedor! E etc! Né! Controle de deslocamento! De estabilização de carroceria! E tal! Esse tipo de coisa! Mas! Não há nada como você estar realmente perto do chão! E calçados! Calçado lógico! Com pneus! De perfil baixíssimo! Né! 35 e 30! Eu tenho aro 19 na frente! E tenho aro 20 atrás! Então ele está aqui! Não dá! Não dá! Só você dirigindo! Ó! Eu vou! Vou dar uma pisadinha aqui! E ele chega daquela! Chega daquela! É! Tremidinha mesmo! Assim! Se você fizer isso na curva! Não prestar atenção! Meu amigo! Foi! Então! Impressionante! Impressionante! E mesmo assim! Ó! O giro! O giro! Fica baixo! Eu estou tirando o pé aqui! Ó! Quando eu tiro o pé! Ó! 1500 RPM! Eu estou andando 80 aqui! Muito legal! E o ronco é muito instigante! Mas é muito! Muito instigante! É um absurdo! Brincadeira não! Agora! É aquilo! Né! Não! Não chega a ser um esportivo aqui! Você pode levar a família? Pode! Porque você tem quatro lugares e tal! Então assim! Isso realmente! É! Nesse ponto! Não! É o que discutir! Que é bem legal! Mas! Ele é um carro! Para você! Apesar de você ter quatro lugares! Eu acho que ele nasceu para você! Fazer o que você faria com um pote mesmo! Levar duas pessoas! Que eu acho que quatro malucos não vão aguentar pressão! Se acelerar não! Vai ter muita gente berrando! Ó! Fazer uma curvinha aqui! Mas realmente não dá para fazer como eu gostaria! Ó! Ó! Não dá! Não tem como! O adolescente querendo... Sair aqui da... Da... Da jaula! Vamos passar a terceirinha mesmo e deixar quieto! A gente vai... Vai voltar aqui para... Para a pista! Entrou em drive! Eu paro de... Fazer em segundo! Olha o barulho! Ó! Ó! Ele não está deixando não! Ele está mudando para drive! Porque eu também não estou no... Esporte! Não! Eu estou no... Normal! Mas ó! A gente voltando para a pista aqui! Ó! Ó! É muito bom! Enfim! Você tem freio a disco nas quatro rodas! Você tem... É... De carbono cerâmica! Né? Então... Esse freio... Ele... Ele sofre menos a ação do fading! Que é... Essa perda, né? De... De eficiência! Quando esquenta o freio! Então ele tem menos isso! É... E todo o conjunto é preparado para a pista mesmo! Então... É impressionante! Eu estou com monitoramento de faixa aqui ligado! Mas não... Obviamente não vou ligar! Porque eu acho que está boa! É... Não vou botar... Você poderia... Eu poderia botar aqui a... Para ele fazer até a condução semi-autônoma! Porque eu tenho faixas aqui! E ele tem o controle de distância do carro da frente! Que é o ACC! O piloto automático adaptativo! Quer dizer! Ele não só avisa que você está fora da faixa! Como ele corrige! Então eu posso botar ele para dirigir sozinho! Mas sinceramente! Você vai fazer isso com um M3? Acho que não, né? Eu acho que quem está... Quem tem que estar com comando é você! Quem me vê no canal! Eu dificilmente dirijo usando o Pedal Shift! Normalmente eu boto em Drive! É... Uma condução aqui para gravação mais mansa! Obviamente! Mas a vontade que tem! Toda hora eu aciono aqui! Vamos brincar aqui! Ó! Ó! Ele pede isso! Cara! Sei onde está o carro do apoio aqui! Para me proteger! Quase que eu falo palavrão aí! Hum! Ai! 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 Ó! É que eles estão fazendo tomada aqui! E eu... Se não, eu vou tirar o foco aqui do... Vamos dar um... Vamos dar um... Ele passar aqui, eu dou uma sapecada no carro Mas é isso, gente, Automotivos Brasil A gente se diverte pra caramba Experimentando essas marcas, essas máquinas E assim, de sonho A gente costuma comentar que assim A gente quando tá gravando, cara, tudo igual pra gente, né? Lógico que tem o lance da emoção e tal Mas a gente fica muito focado nas informações certas Uma fotografia, né? Acho que assim, um dinamismo nos vídeos Então, muitas vezes, os carros, eles ficam em segundo plano pra gente A gente fica focado na matéria O carro fica em segundo plano Mas tem carros que não tem jeito A gente quer sentir E esse aqui é o G1, ó Olha isso É muito maneiro Olha o que o Sérgio tá fazendo, todo quietinho Com a câmera ligada Enfim O Rio de Janeiro continua lindo E com uma M3 Uma M3 Competition Track Mais ainda Ela assim Tudo que tá acontecendo no asfalto Ela tá me avisando aqui Ela não tá aliviando nada, não Agora, isso dá uma tremenda nossa segurança, né? Porque você sabe que ela tá grudada no chão Que ela tá conversando ali Eu sinto tudo na direção Por exemplo, aqui Olha, que é bem esburacado Passa tudo 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 que tá acontecendo nessa pista Até esse Subaru aí fechando a gente Tudo tá Tá tudo sendo reportado pra cara Não tá deixando passar nada Isso é defeito? Isso não é defeito Porque, pelo contrário É virtude É sinal que é um carro que tá grudado ali Que a comunicação tá total Homem Volante Volante Pista Demais Bom, gente Esse carro É um carro que Não é na casa de 900 mil reais É um brinquedão Engraçante Uma das melhores relações custo-benefício que tem Você tá maluco, Sérgio? Sim Esse carro concorre com 911 Até, dependendo do caso O modelo Ferrari Eu não tô exagerando O M3 é uma lenda tanto quanto Então, um carro que acabou de fazer 35 anos Um carro neocolecionável Você pode comprar e ficar com ele pra sempre Que é um carro nascido pra isso mesmo Enfim Cavalo anda, cavalo bebe Eu sempre vou falar isso Esse carro aqui O IPVA dele aqui no Rio de Janeiro Tá na casa de 36 mil reais Seguro Eu fui contar pra mim Isso daria até uma música, né? Deu 29.500 reais Porém Isso vai depender do seu CEP Né? Se você é uma economia fechada Se tem portão eletrônico na garagem Depende da sua bonificação Depende de... O que mais? Se tem menor de 25 anos em casa Não sei se eu falei Então, enfim Várias variáveis Pode melhorar ou piorar O Ronco parece engraçado O motor parece ser maior até do que... Não que seja pequeno Mas parece ser maior ainda É um absurdo É um absurdo E nessa cor ainda por cima Tá literalmente parando o trânsito mesmo Tô me sentindo aqui Uma pessoa famosa aqui Andando com ele Todo mundo Porque a primeira reação é Olhar pro carro A segunda Quem é que tá dirigindo? Aí olha O Serginho Automotivo ali Ah, pô Aquela decepção É isso, gente E vamos ficando por aqui Olha, sinceramente Quer se divertir Quer se divertir Um carro Nascido Criado Feito pras pistas Mas que você pode ter em casa Rodar Viajar E até levar a família Considere comprar um M3 Uma Competition Track E serão os melhores 510 cavalos da sua vida Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima